E nós estamos com ele, o nosso querido professor Geraldo Maia, que vai nos falar um pouco mais sobre esse espaço que vocês estão vendo na nossa retaguarda, que é o Museu Histórico Lauro da Escócia. Prédio maravilhoso, enorme. Professor, como é que um prédio desse foi construído aqui em Mossoró? É recente esse prédio? Não, esse prédio é um pouquinho antigo. Esse prédio começou a ser construído em 1877. Homem não diga um negócio de 1877. Mas o interessante é o seguinte, foi construído com uma frente de trabalho de pessoas esfomeadas que chegaram aqui fugindo da famosa seca do 27. E sem outra alternativa o governo criou frente de trabalho e deu algumas obras para serem construídas. Agora você imagina esse prédio sendo construído por pessoas que mal se aguentavam em pé de fome. E não era como hoje, que você vai numa loja, compra o material e vem construir. Você tinha que começar cavando o barreiro para tirar o barro, para moldar tijolo e telha. Faziam o tijolo e a telha. Faziam tudo. Esses tijolos, daqui a pouco a gente vai entrar no prédio, você vai ver o tamanho que eram esses tijolos aqui para construir um prédio desse. Isso aqui era o passo municipal. A parte superior funcionava, a câmara de vereadores, embaixo a delegacia. A famosa cadeia e câmara, né? Cadeia e câmara. Então esse prédio vale a pena a gente visitá-lo. Vamos fazer isso agora? Vamos convidar o nosso diretor. Como é que a gente entra nesse prédio? Não, a gente convida o diretor do museu, que ele vem aqui, ele tem a chave para abrir aqui o museu. Bom dia, as clébios, satisfação, sejam bem-vindos. Você trouxe a chave do museu para entrar no museu? É original? A chave está aqui no meu bolso, para a gente abrir o museu. Chave, pronta. Essa é a chave que abre o museu municipal Lauro da Escócia, ainda hoje, é original desde a época. Essa porta é original? Não. É original. Diretor, vamos abrir o museu, vamos visitar essa parte. Vamos conhecer, turma. Vamos conhecer a casa, a história de Mossoró, a cultura. Gostou do barulho aí para abrir a porta? Meu amigo, licença. Chegamos agora na parte inicial do museu, que era a antiga Casa de Cadeia e Câmara. Estamos aqui na recepção. Isso era o quê, professor? Isso aqui era a recepção da cadeia, aqui era a parte central e logo depois tinha a sala do delegado. E a gente vai ver que era nessa sala do delegado que o cangaceiro de araraca, baleado, ficava lá durante o dia, para tentar se recuperar um pouco dos ferimentos. A gente, aquela foto clássica que tem ele com o gradeado atrás, está aqui. Está, a gente vai mostrar já isso aí. Vamos lá. E hoje esse museu é temático. Cada sala tem um tema específico, que a gente vai conhecer aí. Por exemplo, a gente tem a primeira sala que a gente vai encontrar ali, é dedicada, as duas primeiras dedicadas ao cangaço. Uma, e a gente vai ver alguns objetos da época, as cédulas que eram usadas na época. Sabe a história dos 400 contos de rei? A gente vai ver lá essa cédula que era usada na época. O dinheiro que o Lampião queria. Exatamente. As armas. As armas. E a outra sala é uma sala dedicada mais às mulheres, que fala sobre a estética do cangaço. Aquela história que... Presta atenção, turma. Que vê em filme, mulher pegando em arma, indo brigar, isso nunca existiu. A gente tem depoimento de várias ex-cangaceiras, que elas diziam o seguinte, olha, a função da mulher era ser amante mesmo. A gente chama de amante guerreira porque participava desse movimento. Mas os homens saíam, elas ficavam do coito e para matar a ociosidade, elas desenvolveram... A costura? Uns bordados, uns imbornais, uns bordados coloridos. Para matar o tempo, né? Para matar o tempo, porque cozinhar era tarefa de homem, do cangaço. Lavar era tarefa de homem. Eu acho que eu era cangaceiro, que eu sei cozinhar, professor. Pois as mulheres, restava a elas nada, a ociosidade. E para matar isso aí, tinha até máquina. Tem uma máquina aí que elas usavam, máquina manual, máquina de costura manual, que era o que elas usavam lá no escoito, né? Para desenvolver isso que a gente hoje conhece como a estética do cangaço. Vamos começar pela primeira sala. Vamos começar. E na primeira sala, vocês vão conhecer o herói da resistência, que era o prefeito da época, Rodolfo Fernandes. Está aqui bem destacado. O nosso diretor fez uma colocação aqui. Aqui a gente cultua a resistência, não é isso, professor? Não cangaço. O nosso cangaço foi o Código de Juventus. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Mas só mostrando, as pessoas perguntam, mas por que isso? A gente tem que mostrar para as novas gerações os peitos do nosso ano passado. É o exemplo que a gente está alegando aqui para as novas gerações. Porque não é isso, não é isso. Não esquece a história. E povo sem história é povo sem memória. É por isso que a gente continua comemorando essas datas, ressaltando esses heróis, né? Para mostrar, para alegar isso aí para as novas gerações. Esse é o papel do museu, né? Muito bem. Sejam bem-vindos. Essa aqui mostra a fotografia do prefeito da época, né? Uma planta da cidade com... Essa é a melhor foto que tem de Rodolfo Fernandes. Esse é o cara, viu? Esse é o cara. Esse é o cara. 55 anos, né? Depois desse episódio todo, ele começou já cansado, né, professor? Três meses depois faleceu. Rodolfo Fernandes era um homem doente. Um homem muito ágil e tudo. Assumiu a prefeitura, fez um curto período de administração. Ele assumiu em 1926, 1927. Ele teve esse episódio, mas anteriormente, logo depois que ele assumiu, enfrentou aqui a possível passagem da coluna prestes para o Mossoró. Ainda teve essa bronca, né? Teve. Ele começou já pegando bronca. Felizmente, essa coluna passou distante aqui de Mossoró, mas a cidade estava pronta, inclusive, com toda a estrutura. Era o de quem leva a peia também aqui, viu? Pois é. Era o de quem leva a peia também. Foi o Mossoró, não brinca não, professor. Pois é. E no ano seguinte, 1927, ele enfrentou essa bronca aí, desse... A tentativa de Lampião com todo o seu bando, né? De atacar a nossa cidade, mas... Chegamos aqui já... Aqui era a sala de delegado? Não. Ainda não. Ainda não. Mas aqui é a sala da trajetória de Lampião e seu bando na... É. Essa sala de te ver algumas fotografias daqui bem interessantes. Primeiro, um painel central que mostra o palco onde aconteceu toda essa luta de... A nossa querida... Chico de Balbo. Essa é a igreja de São Vicente, né? Onde aconteceu todo esse movimento aqui de defesa da cidade contra o bando da Lampião. Essa porta como era a igreja na época, né? Não tinha hoje... Essa é a Elberto Paranhão, que passa aqui na frente, a Avenida de Elberto Paranhão. Muitas casas, muitos prédios. Na época não tinha nada, né? Era bem deserto. O que dificultava para os cangaceiros até se abrigarem das balas. Que até aqui da torre, aqui em cima, tinha muita gente aqui armada e mandando bala aí para... Para quem está debaixo. É aquela frase de Lampião que mostrou até os santos atiram, né? Aqui é pé! Até os santos aqui mandam bala. E nós tínhamos outros quadros aqui mostrando essas cenas. O trajeto deles, né? O trajeto. Lembra que eu falei na fotografia? Lá de Limoeiro. De Limoeiro, onde o delegado foi identificando o próprio Jararaca. Sabino. Dizendo que é o cara... Ezequiel. Ezequiel era irmão de Virgulino, né? Era irmão dele, irmão do Lampião. Aqui. Cinco Virgulino, Ezequiel é o quatro. Isso aqui, irmão de Virgulino. Macilom aqui, ó. Macilom. Isso aí até, depois que levou o cacete aqui, ficou mais abrandado, né? Sumiu. Sumiu. Ele foi para o Maranhão com o irmão dele e por lá sumiu. Nem a família deu mais conta, ele terminou morrendo sem ninguém saber nem onde foi que ele morreu. Mas ele até abandonou logo. Depois dessa foto aqui... Dessa vergonha. Ele desapareceu, ele deixou o bando, desapareceu com o irmão e nunca mais se envolveram com o cangado. Aqui embaixo tem a famosa foto de Jararaca, aqui nesse prédio, né? Quarenta e grátis do peito. Essa foto foi aqui nesse prédio. Vai mostrar ali o local que ele tirou essa foto. Tem uma outra foto aí dele... Aqui ainda está melhorzinho, né, professor? Está melhorzinho, né? Mas a curiosidade é o seguinte, que o bambido, o baleado, parece que ele está mais disposto do que os soldados aqui. Isso é dor de dente, professor? Deve ser, né? Porque ele estava com um pano amarrado aí na cabeça. Vai tirar uma foto dessa. Então... Um caba macho. Essa foto tem uma tese mestrada só falando dessa... Só da foto. Da foto, né? Dessa imagem que aparece do soldado aqui. É, a grada lá da cadeira. E soldado assim, né? O soldado nesse estado e o bambido aí muito mais disposto, né? Apesar dos... Que ele pediu para ir para Natal, ó. O sapato de verniz. É, mas vamos andando, estamos aqui. E do outro lado aqui nós temos algumas armas. Lembra dos 400 contos que o Lampião estava pedindo aí de resgate para não atacar a cidade? É claro que aqui está ampliado aí, mas o dinheiro da época era esse aqui. Esse era o dinheiro que circulava na época, né? 400 mil réis. A gente tem aqui alguns... Arramamento. Arramamento. Algum armamento. O Papa Amarelo, que era muito famoso aqui. Foi uma das armas que defendeu a cidade também. Aqui é o Manuel Duarte, né? Esse aqui é o Atena do Exímio, né? Esse aí derrubou três. Dois, ele passou a vida toda negando isso, porque... Ficava receoso, né? Mas não era comum na época as pessoas dizerem esse Ivan Gloriário que mataram alguém. Então, ele... Todos sabiam que tinha sido ele, era exímio atirador, né? Isso todos sabiam. Mas ele passou a vida toda dizendo, não sei, porque muita gente está atirando, ninguém pode garantir. E foi minha bala que matou. Isso aí mostrando a moral. Como era a moral do homem, né? Que não se deixava levar por vaidade. E aqui, mano? Essa era dedicada a estética do cangaço. Essa aqui é mais dedicada à presença feminina no cangaço, né? A gente tem aqui uma máquina de costura da época. Eles carregavam essa máquina, carregavam essa máquina. Você percebe que ela era essa aqui que trabalha com a mão e a outra é girando. Coendo aqui, né? Coendo aqui. E na ansiosidade dos coitos, né? Que elas ficavam os homens saindo para as ações. E elas ficavam nos coitos. Nessa ansiosidade, elas terminaram desenvolvendo toda uma temática ligada ao cangaço, né? Eles usavam muito estrela, estrela de Salomão e tudo, para enfeitar. Eles recortavam tecidos coloridos, né? Fitas, né? Fitas. Usavam muitas fitas. E foram desenvolvendo desenhos nos imbornais, né? E hoje a gente chama isso tudo de estética do cangaço. Foi desenvolvido por aquelas mulheres na época. Essas estrelas de Davi, Salomão, né? E era uma coisa interessante. Você imagina, para um rapaz que nasceu em pleno sertão, plena catinha, que a expectativa de vida dele era passar o cabo da enxá da vida toda. E, de repente, ele se deparava com aquela tropa de cavaleiros, muito ouro, muito enfeite, muito brilho. Isso foi o que causou a entrada... A admiração. A admiração. E a entrada de muita gente no cangaço por falta de opção. E a gente caracteriza, que a gente classifica, identifica três tipos diferentes de cangaceiros. Tinha aqueles que a gente fala do cangaço social, aqueles que por falta de um apoio, de uma proteção, terminava se envolvendo com cangaço, formava o banco para se proteger. Mas a briga deles era contra a polícia ou aquela família, era muita briga de família. Tinha os aproveitadores, que eram essas que viam aquele negócio, e a possibilidade... Aqui em Mossoró, existe muita gente que viu a possibilidade de ficar rico num assalto desse, se envolveu com o banco, e logo depois fugiu, porque não era dele. Ele queria, era a oportunidade de... Só de botar o dinheiro no bolso. E tinha os marginais mesmo, os bandidos, que se juntavam com o banco como proteção. E uma das coisas que se julga da grande derrota de Lampião, é que como ele precisava... Mossoró já era uma cidade com mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil habitantes. Um bando dele não era suficiente para atacar aqui. Ele tinha muito domínio no bando dele. Todo mundo respeitava e tinha muito respeito mesmo pelo domínio dele, a estética, a bravura dele como cangaceiro. Mas na hora que ele juntou vários bandos, pessoas que ele não conhecia... A liderança dele já ficou duvidosa. A liderança dele aí começou a cair. O professor está dizendo aqui, olha a verdade. Quando ele trouxe o bando de Jararaca, de Macilom, esses caras... E de outro. E de outro. Esses caras tinham o seu grupo. Tinha. Quando ele dava uma ordem, o cara... Peraí, não é bem assim, chegava até a... E tem mais, mais uma coisa. O nome de Lampião já era muito famoso. Então, quando ele chegava numa cidade da Paraíba, de Pernambuco, falava, eu sou Lampião, todo mundo já começava a tremer aí. Mas Rio Grande do Norte não tinha esse envolvimento com cangaço. Então, o prefeito aqui teve coragem de resistir ao nome de Lampião, porque o nome dele não era tão conhecido, não era tão temido aqui também. A biografia dele não estava tão chegada por aqui. Então, tudo isso aí teve influência nessa derrota que ele teve aqui. Primeiro que o povo, por não conhecer, ou não acreditar nessa bravura dele, teve coragem de resistir. E depois, pela, digamos assim, pela falta de domínio que ele tinha nessas pessoas novas que estavam... O que o senhor está falando aqui é uma verdade. Ele era incorporando, incorporando, mas cada incorporação dessa tinha um líder. Tinha, tinha um líder. Aí a liderança dele... Isso vai minando aí a liderança dele. E tem um negócio também, professor. O sonho dele, depois que levou o cacete aqui, era fugir para Ceará, que no Ceará ele tinha... Estava em casa. É, mas o Ceará, eu acho que também é um pouquinho aí prejudicado nessa história, que entra como covarde. Queima o filme do Cearense, né? Porque quando eles fugiram daqui, eles foram lá para Limoírio e lá foram recebidos tubaquetes. Só que tem um outro lado da história. A gente precisa conhecer os dois lados. Tem um contraponto disso aí. Diga, professor. Tem um depoimento lá do prefeito. Ele disse, olha, a gente recebeu uma... um... 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 um rádio aqui de... de... de Mossoró, né? Um telegrafo aqui de... de Mossoró, dizendo que o bando tinha saído de lá, estava em direção ao Limoeiro. Limoeiro. O delegado não estava na cidade, o prefeito estava ausente, né? E... e não tinha como a gente se defender de um mando desse. Aí mandaram a casa e disse, não me vem em paz. Não, aí falaram com o padre, o vice-prefeito e tudo, resolveram o seguinte, vamos botar a comitiva, vamos encontrar ele no meio da estrada, dizer que se eles vieram em paz... É bem recebido. É bem recebido. É bem recebido. Eles não tinham alternativa para a gente. Eles não queriam explorar, não queriam nada, porque eles... a cidade ofereceu... Um almoçozinho, né? Um almoço para eles e depois foram embora em paz. Vamos ainda continuar um pouquinho com o Jararaca. Passamos na clássica foto de Jararaca, ali na grade, agora vamos ver a cela de Jararaca. Mas antes, professor, parece que tem uma telha aqui da construção. É grande essa telha, professor? Lembra que eu falei ali que começava a construção cavando buraco, emoldando as telhas de tijolos e tudo? A gente vai ver aqui, tem um detalhezinho para a gente ver essas telhas. É pequena, grande? Como é essa, professor? É pequenininha, mas vamos ver. Vamos chamar o pessoal aqui para... Está aqui pertinho. Está aqui pertinho, no estande aqui, que mostrava como era a telha, o tamanho da telha, a telha de barro. Olha, eu que estou barrigo do nó, como a bicha é grande. Embaixo a gente vê os tijolos e olha o detalhe da parede, porque como não havia estrutura, a parede tinha que ser estrutural. Por isso que justifica essa parede tão larga, porque era toda formada com esses tijolos. E para aguentar o peso desses arcos e da parte superior... Agora, eu fico impressionante como é que o Frazer Lado da Seca construiu um negócio grandioso disso. Eu acho que nem o Aécio Odebrecht construiu um negócio desse. Você quer uma curiosidade aqui, bacana? Só para a gente aqui. Tinha um juiz de direito aqui, doutor Emetério, ele ficou responsável por essa verba que vinha do governo federal para essas obras. E era um homem rígido. Ao contrário do que acontece hoje, muito rígido aí com esse dinheiro público. Não, não abria a guarda. E todos os dias ele vinha aqui visitar a obra, ver o andamento da obra, ver o pessoal trabalhando. E já a obra pronta, aqui já quase para a inauguração. Ele se impressionou com a beleza da obra, finalzinho de tarde. Impressiona, impressiona. Então, visitou aqui, subiu e perdeu tempo lá em cima, olhando a paisagem e tudo. E as pessoas aqui esqueceram que o juiz estava dentro. Foram embora e fecharam a porta e deixaram o juiz preso aqui. Soltou Emetério. Então, de madrugada, ia passando um carreiro. Tem gente, seu carrinho de boa aí pela frente, aqui era muito deserto. E ouviu uns gritos aqui. Primeiro, pensa que é alma, né? Depois perdeu o medo, vai ver o que era. Aí descobriu que é o juiz, quer dizer, o juiz de direito foi o primeiro prisioneiro aqui dessa involuntária. É o primeiro prisioneiro dessa casa. O abasto até meter onde esteja, homem íntegro. Rapaz, Henrique Costa passou por aqui também, né? Henrique Costa passou por aqui em 1810 e a primeira descrição que a gente tem da Vila de Mossoró, da Vila de Mossoró, foi exatamente dessa descrição do livro dele, Viajando Através do Nordeste do Brasil, que Câmara Cascudo traduziu para o português. É raro, viu? É raro. Então, ele conta esse livro que traz a primeira descrição de como era a Vila de Mossoró em 1810. É isso. Agora vamos ver a cela de Jararaca. Jararaca ficava aqui. Olha, interessante aqui, que é preservado. Essa porta aqui não existia, claro, não é? Vai ver a chave de Jararaca. O original era essa aqui, a chave é idêntica àquela que abre. Diretor, abre essa aqui para a reta? Agora. E é a sala do diretor hoje, né? A sala do diretor. A fechadura funciona. Então o diretor aqui fica numa cela. Rapaz, tudo original aqui. Tudo original. A gente vê aqui as graves, que é as mesmas da época, né? A gente diz que Jararaca estava aqui. Em 1879, quando foi inaugurado esse prédio até hoje, toda essa estrutura é a mesma. Madeiras, ferros e todo o pijo aqui, original ainda da época, né? Só que Jararaca, ali, ferido aqui, na época tinha muitos presos. E aqui que eles faziam todas as suas necessidades. Quer dizer que não tinha toalete, não, professor? Não, não tinha nada. Por isso que era insalubre. Era insalubre e muito escura. Quando apaga isso aqui, fica muito escura, né? E mal cheiro. Não tinha sol, nada. É tanto que fora até bonzinho com Jararaca. Porque durante o dia tirava ele da cela, que estava ferido. Ficava naquela sala que a gente filmou ali, numa espreguiçadeira, aquela escadeira de lona que tinha antigamente no sertão. E essa semana que ele passou aqui, foi até bem tratado, né? No início, ele não queria comer. Ele tinha medo de ser envenenado. Ainda tem esse lance, né? A própria mulher do prefeito, de Rodolfo Fernandes, quando ela soube que ele não estava comendo, ela fez questão de vir pessoalmente aqui, se você acredita em mim. Isso que é um gesto. Então, essa comida veio lá de casa. E foi aí que ele começou a tomar. Diz que, com muita fome, muita sede, tomar o primeiro copo de leite que ela trouxe. É a sua valentia, mas também a sua... Tem essa parte também aí. Então, a parte humana do negócio foi essa vinda dela, para ele acreditar que a comida não estava envenenada e ele podia se alimentar o tempo que ele estivesse preso aqui. Rapaz, parabéns, viu? Grande museu. Chama o povo de Natal para vir ver isso aqui. Sejam todos convidados. O Museu Histórico da Escócia está aqui à disposição de vocês. A cultura está aberta ao público. Do Rio Grande do Norte, do Brasil. Do Brasil todo, né? Funcionamos de terça a sábado, de horários diferentes, aos sábados, de sete às onze. E de terça a sexta, de sete e meia às três horas da tarde. Uma curiosidade, o jornal O Mossoroense, o terceiro jornal mais antigo das Américas, ainda em circulação, ele tem aqui nesse museu uma coleção completa. A única coleção completa é aqui desse museu, porque até a própria redação do jornal O Mossoroense passou por uma daquelas enchentes que a gente viu ali nas fotos, inundou a sede e eles perderam toda a parte da coleção Mossoroense. Então, a única coleção praticamente completa que tem de jornalismo. A entrevista de Jararaca com o Lauro está aqui, está preservada ou foi na cheia? Não, tem uma parte aqui. Tem um volume. É, porque está muito estragado já. Não, 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 só referência. Mas é tudo aqui. Tudo aqui. O Lauro da Escócia, esse que fez essa entrevista, ele por muitos anos foi diretor desse museu. Então, ele preservou muito o que tem aqui. Graças a Deus. Acorda Maria Bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta